Ah, 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 ah Eu tô com a pica invernizada Vem sem calcinha Eu tô com a pica invernizada Antes de meter o peru, é só tapar na xereca Puta, puta que pariu, machucou a bucetadela Puta, puta que pariu, machucou a bucetadela Puta, puta que pariu, machucou a bucetadela Eu tô com a pica invernizada Piquem pica invernizada Vem sem calcinha Vem sem calcinha Eu tô com a pica invernizada Ah, 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 ah Eu tô com a pica in vikin 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 invernizada Vem sem calcinha Vem sem calcinha Vem sem calcinha Antes de meter o peru, é só tapar na xereca Puta, puta que pariu, machucou a buceta dela Puta, puta que pariu, machucou a buceta dela Puta, puta que pariu, machucou a buceta dela Eu tô cá, pico indenizado, tô cá, pico indenizado Fico, pico indenizado, fico, pico indenizado Vem, vem sem gol, sim, vem, vem sem gol, sim Eu tô cá, pico indenizado, ah, 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 ah Pico indenizado, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah 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 ah